Quero nesse momento desejar a todos os santanenses que 2012 seja reflete de muita felicidade e de atuação do povo, desenvolvimento do nosso município para que Santana saia entre um dos maiores municípios em termos de trabalho e desenvolvimento e que todos sejam satisfeitos no ano 2012 para que o povo continue o seu trabalho, para que continue desenvolvendo tudo o que não foi feito em 2011 e que em 2012 tudo seja feito com boas realizações. Portanto, desejo a todos um Feliz Natal e um próximo ano de 2012. Eu vou até dizer assim, cheio de muita luta, muito trabalho, porque onde há trabalho há desenvolvimento. Portanto, Feliz Natal para todos os santanenses.